Está na hora dessa CPMI fazer uma reunião administrativa, juntar a sua cúpula e partir para decisões e para estratégias que atirem desse momento de impasse em que ela se encontra. Qual é o problema disso? Na CPI da pandemia ou em outra CPI que eu já cobri e que também foi exitosa, que foi a CPI dos Correios, CPMI dos Correios também era uma CPI mista, lá atrás em 2005, havia uma afinação muito grande entre a cúpula das comissões de inquérito. Então o relator, presidente e vice-presidente jogavam no mesmo time, falavam a mesma língua e combinavam o jogo previamente. Isso não acontece nessa CPMI. A relatora Elisiane Gama não é aliada do seu presidente, Arthur Maia, e o vice-presidente é o senador Magno Malta que está ali para tentar ao máximo possível aliviar a barra dos bolsonaristas. Então é um time que não conversa entre si. Você tem centrão, bolsonarismo e governo representados nessa trinca da CPMI sem que um fale a mesma língua do outro. Então isso é bem complexo de sair dessa encruzilhada em que ela se encontra.